Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo O Todo-Poderoso Olá, minha gente, tudo bem? Sou o Jô de Cavilha. Estou aqui para mais um tutorial. Desta vez, estou aqui com a música Sete Trombetas, que você escolheu lá no Instagram. Então, você que chegou pela primeira vez, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like. Se inscreve também no Projeto Vocato, no YouTube e no Instagram. Nos siga e também me siga, arroba Jô de Cavilha, ifem, Vocal Coach, ok? Então, nós vamos começar com esta música, como eu falei lá no início. Nós fizemos uma enquete em qual música nós iríamos fazer. E vocês escolheram Sete Trombetas. Desta vez, eu tenho a Quezinha, que é uma mezzo-soprano. Ela atende em casamentos, ele é ministro de louvor. Então, você que está interessado, você que gostou, pode levar para a tua igreja uma bênção, bênção, bênção. E também tem o Gabriel, que é ministro de louvor. Canta em casamentos também. Se você gostou do timbre da voz dele, você gostou, acompanhe nas redes sociais. Acompanhe essa turminha. E finalizando, a Karine também. Como ela disse, que ela canta em casamento, canta em todo lugar, até em velório. Ok? Então, siga essa turminha, que são uma bênção. São bênção de Deus na minha vida, na vida de vocês, através do canal. Então, nós vamos começar assim. Com a voz da Contra Alto, que seria a voz da Quezinha. Ela vai fazer a voz do Contra Alto, que é melodia. Depois, nós vamos fazer a voz do Tenor, com o Gabriel. E vamos finalizar com a voz do Soprano, que seria a voz da Karine. Então, fica ligadinho aí, já deixa teu like. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade, pra ver a face do meu noivo. O Todo-Poderoso. Breve virá. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo O Todo-Poderoso Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso Fui!